Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma pipoca diferente. Essa pipoca é bem fácil, não dá trabalho, é bem mais simples de fazer. Nesse preparo você vai usar, no primeiro preparo, você vai usar a milho da pipoca e o óleo. Vamos colocar na panela, coloca aqui um pouco de óleo para a gente arrebentar a pipoca, aí vai depender do tanto que você vai fazer a pipoca. Aí vamos colocar, coloquei um punhado, que dá para cobrir o óleo. Dois punhados, nossa pipoca está aí, começou a estourar. Está estourando a nossa pipoca, agora vamos esperar ela estourar toda, aí vem o segredo. A nossa pipoca já estourou, vamos desligar o fogo e vou mostrar para vocês. Após você desligar o fogo, aí vamos pegar o açúcar e o nescau. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui na panela, você desliga o fogo, vamos colocar aqui na panela uma colher de açúcar e uma colher de chocolate. Então vamos colocar aqui na panela, vamos colocar aqui na panela uma colher de açúcar e uma colher de açúcar. Como a meia pipoca é pouco, eu vou usar meia colher, meia colherzinha e meia colherzinha de açúcar. Açúcar, você põe tudo o que você quer, você põe bem doce, aí você coloca. Aí o que a gente vai fazer? Vamos ligar o nosso fogo no fogo baixo, viu? E vamos mexer essa pipoca. Essa pipoca não dá trabalho nenhum para você fazer. Às vezes o pessoal ensina pipoca tão trabalhosa aí, e essa aqui é bem simples de fazer, não dá trabalho nenhum. Aí você vai mexendo ela para ela incorporar todo o chocolate aqui na pipoca. Vamos mexer, ela vai derretendo e vai misturando e vai incorporando na pipoca. Bem mais fácil do que você colocar água, colocar no fogo. A pipoca demora para arrebentar, então aqui ó, é bem mais fácil. Aí só vai, ela vai derretendo e você vai incorporando na pipoca. Aí você, se quiser ela mais docinha, aí você coloca mais açúcar, viu? Aí vai a critério de vocês, ó. Já derreteu tudo, não tem mais nada. Ó, já terminei, ó como que ela fica. Bem gostosa, saborosa e sem trabalho nenhum. Lá vou colocar no prato para vocês verem. Aqui está a pipoca, ó, como ela fica. Quando ela esfriu, ela fica bem crocante e sem nenhum trabalho, gente. Você viu? Bem mais fácil, bem mais prático. Esse jeito de você fazer a sua pipoca chocolatada, né? Pipoca com chocolate, uma delícia. Então tá aí esse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, comenta, se inscreva. E até mais com novos vídeos. Tchau!